Vamos falar de um assunto super interessante. A gente tem visto aí muitas mensagens do público chegando, relatando aí casos de diabetes, algumas dúvidas referentes a esse universo e até de pessoas que estão pré-diabéticas. E aí, todo mundo perguntando, mas puxa vida, como é que alguém que esteja com esse caso ganha massa muscular? É o que hoje a doutora Ana Luísa Villela, nossa nutróloga, vai nos contar. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Oi, Carol. Vamos falar de diabetes, pré-diabetes? E massa muscular. Eu adoro falar desse tema, porque diabetes é uma doença muito pouco diagnosticada, gente. O que acontece? A gente fica muito de olho naquela glicemia de jejum, Carol. Sim, sim. E ela não mostra. Você está em jejum, às vezes você vai aparecer lá 100, 101, aí o médico vira para você e fala, você é pré-diabético, mas às vezes você já é diabético. Qual que é o melhor exame para diagnosticar diabetes? A curva glicêmica. Aquele exame que você toma o açúcar, fica no laboratório tirando de meia e meia hora. É terrível, mas é necessário. Muitas grávidas fazem, a gente já tem costume de fazer isso durante a gravidez, mas é fundamental um exame desse quando você tem suspeita. Quais são os motivos de suspeita? Perda de dificuldade de visão, aumento da gordura visceral, perda de massa magra. Isso para diabetes tipo 2. Agora a gente tem um diabetes que é um diabetes autoimune, normalmente é diagnosticado nos primeiros anos de vida, assim, primeiros anos e adolescência, que aí teu pâncreas para mesmo de produzir insulina. Qual é a função da insulina, Carol? Jogar açúcar para dentro da célula. Isso explica tudo isso aqui. A insulina é um hormônio fundamental para abrir as portinhas da célula e puxar aquele açúcar que é tóxico da corrente sanguínea. Por que o diabético é doente? Porque o açúcar corrói os vasos sanguíneos. Não é porque ele não tem insulina. Aí a gente perde a visão porque os vasos do olho, que fazem a gente enxergar, começam a corroer o olho. O olho não funciona bem, não chega sangue no olho. Entendi. Esse olho começa a morrer, a infartar. O que é um infarto? Falta de sangue, tá? Falta de oxigênio naquela área. O rim, que também tem vasinhos muito finos, começa a queimar esses vasinhos. Então, quando a gente pensa em ganhar músculo, a gente pensa num corpo muito saudável, guardando o excesso de proteína que a gente tem, que a gente consome aquela proteína, em forma de musculatura, pra gente ser mais forte, pra gente ser mais ativo. E isso é contraditório num momento de doença. Então, por isso que é tão difícil, pré-diabéticos, diabéticos, seja tipo 1, tipo 2, ganharem massa muscular. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão importante a gente controlar a glicemia. Tá. Monitoramento da glicose. Por que isso no ganho de massa muscular? Por quê? Se essa glicose tá desbalanceada, a gente muda a osmose do nosso corpo. E o teu corpo não vai ter tempo, não vai ter condições adequadas de fazer músculo, tá? E aí a gente tem o aparelhinho, que a gente mede na sequência, que a gente se alimenta. Antes de se alimentar no jejum, durante a alimentação e depois, uns 40 minutos de se alimentar. Porque aí você vai ter uma noção do que tá acontecendo com o seu corpo. Entendi. Tá? Outra coisa, exercício físico é muito bom. Vamos lá pra exercício. Eu tô mudando um pouco a ordem. Vamos lá na ordem que você quiser. Pra gente fazer um estudo de caso aqui. Por que que exercício é muito bom? Porque ele faz o papel, é a única coisa que faz o papel da insulina. Puxa vida. Ele abre portinhas. Ele tem o poder de fazer isso. Então quando você tá com a insulina baixa, glicose alta, você faz exercício, além de você queimar a caloria, gastar sua reserva de glicose do pâncreas, ele vai abrir essa portinha. Entendi. E vai dar energia pra célula. Qualquer atividade física. Qualquer atividade física. Ah, mas pra ganhar músculo, atividade de peso, de força é melhor. Tá. Tá? Porque ela estira a fibra muscular e aí entra a proteína no lugar. Pra refazer essa fibra, aí a gente faz mais musculatura. Então, musculação, yoga, natação é muito interessante no caso. Além do que, diabéticos também tem uma tendência a doenças autoimunes e tem uma tendência a osteopenia, osteoporose. E exercícios de força também ajudam. Também ajudam. Tá. E pode associar, né? De repente, exercício de força com uma corrida, com uma caminhada, com uma bike. Sim, você pode ir associando. Mas se você quer ganhar músculo, o ideal é você diferenciar os dias. Tá. Não misturar o exercício. O dia que é músculo, músculo, resistência é muito importante. Aqui a gente tá falando de mais calorias. Mas o que que isso quer dizer? Não quer dizer que você tem que comer mais açúcar pra isso. São mais calorias boas. Interessantes. Quando a gente é diabético, a gente pode sim consumir calorias, mas a gente tem que pensar na fibra. Tá. A gente tem que pensar muito no índice glicêmico. Porque o que que o índice glicêmico faz? Se esse açúcar chegar muito rápido na corrente sanguínea, a gente não tem insulina suficiente pra segurar esse açúcar. Se ele chegar devagarinho, o nosso corpo não vai sentir. Então a gente vai manter uma saúde, fazendo com que o nosso corpo ganhe o músculo que a gente quer. Então esse mais calorias, é mais calorias boas. Porque a gente não faz músculo se a gente tá em déficit. O corpo, ele não vai querer gastar mais calorias se a gente não tem. Ele estoca, né? Ele tende até a estocar. Sim, gordura dependendo. Então por isso é a importância. Quando a gente coloca aqui líquido, água, hidratação. Vamos falar do líquido daqui a pouquinho, doutora? Vamos. Segura hidratação, que esse aqui é importante, inclusive no momento que nós estamos vivendo. Segura. Vamos colocar a perguntinha do público? Quem já escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Erika. Um beijo pra você. Tem como ganhar massa tomando suplemento de proteína? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, que a gente vai pras nossas dicas e volta com a aula da doutora Ana Luísa Villela. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito. Hoje falando do ganho de massa magra pra quem tem diabetes, tá pré-diabético. A doutora já explicou a diferença, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Paramos na hidratação, mas antes tem perguntinha do público que deixamos aí na tela pra vocês, que é da Erika. Então, tem como ganhar massa tomando suplemento de proteína? Onde entra, então, a suplementação, doutora? Suplementação é isso. Suplemento. Se a gente não consegue comer, a gente precisa de um complemento. No diabético, porque hoje a gente tá conversando sobre esse universo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quais são os órgãos mais afetados pela diabetes? Rim, Carol. E quando a gente suplementa sem entender a suplementação, a gente pode tá piorando o quadro renal. Entendi. Então, o suplemento para diabetes pode ser, sim, muito importante. A gente tem que melhorar intestino, a gente tem que melhorar a flora intestinal. A gente, muitas das vezes, a gente tem sim que repor proteína, mas até um limite saudável. 1.4, 1.5, às vezes, 1.4. Isso vai depender muito da pessoa, idade, do grau de comprometimento renal. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que eu posso falar de suplementação hoje? O diabético tem que ter muito cuidado. Ele precisa, sim. Ele precisa de vitamina D, ele precisa de vitamina B, ele precisa de várias vitaminas. Ele precisa de muitos minerais. O corpo dele tem que estar muito mais antioxidado do que qualquer outra pessoa para aguentar os picos de glicemia. Mas não é para tomar suplementos sem orientação, porque isso pode piorar e agravar o quadro e acabar não fazendo musculatura que a pessoa tanto deseja. É, não tomar por conta própria. Não tomar por conta própria e para a gente fazer uma dieta bem balanceada, porque a dieta, nossa, é o principal remédio de um diabético. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Camila. Um beijo para você. Como ganhar massa magra? Fiz bariátrica e sou diabética. Olha só, doutora. Nossa, ela é uma pessoa que a gente tem que fazer uma dieta específica, repor nutrientes, porque o bariátrico, dependendo do tipo de cirurgia que ela fez, ela tem uma diminuição de minerais e uma diminuição de vitaminas bem importante, que vai impossibilitar até o ganho de massa adequado. Mas exercício físico tem que estar na rotina dela, a dieta muito balanceada, não é porque fez bariátrica, que não faz dieta. Tem uma série de reposições, medicamentos que esses pacientes têm que tomar e assim, o controle da glicemia é importantíssimo. É. É importantíssimo. Dá para ganhar? Com certeza, gente. Dá para ganhar, dá para ter uma musculatura legal, dá para envelhecer bem, tá? Dá para a gente ter força e disposição, o cabelo não precisa cair, a gente consegue balancear isso tudo. Mas essa pessoa tem que ter um rigor, ela tem que ter uma rotina muito bem... Certinha. Planejada, né? Planejada. A gente tem que planejar a vida dela. Deixamos hidratação, doutora, porque é muito importante também dar mais calor. Todo o nosso metabolismo funciona a partir de água, gente. A gente pode passar até 20, 21 dias sem comer, mas sem beber água, não. A gente morre. A desidratação é gravíssima. Ainda mais em uma doença que atinge muito o rim. Então, a água para o diabético é mais importante ainda. E ela é um sinal de descompensação. Ah, é? Quando a gente faz muito xixi, que se acordar à noite para fazer xixi, pode ser um sinal de diabetes. Porque a urina fica muito concentrada, tem muito açúcar. Quando você faz xixi e sai bolha, sabe quando a urina está concentrada e faz bastante espuma? Pode ser um sinal de perda de proteína na urina e aumento da glicemia na urina. Então, o xixi é muito importante no diagnóstico, para a gente até saber se esse diabetes está compensado ou não. Então, beber muito líquido, tá? Aí a gente vai para o balanço adequado de macronutrientes. É o que a gente estava falando. Quando a gente trata um diabético, a gente tem que diferenciar muito bem calorias, índice glicêmico e nutrientes. Esse paciente precisa de baixo índice glicêmico, ele precisa de calorias boas e ele precisa de uma dose adequada de nutrientes. Senão, ele não vai ganhar músculo, senão ele vai ganhar gordura e o quadro vai piorar. Vamos supor que você tem 50 quilos e é diabético, você precisa de um tanto de remédio, você precisa de um controle X e teu corpo faz uma força X para esse tratamento. Se você está com 80 quilos, isso já dobra a necessidade do medicamento, já aumenta mais aquela sobrecarga do pâncreas, já aumenta mais a sobrecarga do coração. Os seus tecidos precisam de mais oxigênio e mais sangue. Então, a açúcar também pode subir mais. Então, tudo é um balanço. Um diabético tem que ter uma dieta muito balanceada para que não tenha índice glicêmico. E existem dietas de baixo carboidrato, eu nem falo low carb, porque entre cetose nem é isso que a gente quer. Mas, assim, alimentos com baixo índice glicêmico e baixo carboidrato são fundamentais no controle de um diabético. Então, até algumas frutas entram nisso, né? Que elas têm alto índice glicêmico, tipo manga, uva. A gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. É a Lourdes, obrigada, um beijo. É possível reverter pré-diabetes só com alimentação? Acredito que a gente já pode tirar o último aqui, doutora. A proteína, a ingestão de proteína. Sim! Se a gente tem um diagnóstico que é pré-diabetes mesmo, com curva, mostrando que é um pré, que a gente tá lá, não bateu os 200 ainda de glicemia, que a gente tá entre os 160 e os 200, é sim possível. Dieta, exercício físico, perda de peso, isso tudo ajuda. E a gente tem, sim, chance de reverter, ganhar tempo. O pâncreas é um órgão finito. Ele vai morrendo com o tempo. Isso é normal. Só que o que a gente tenta fazer é diminuir esse envelhecimento precoce. Deixar ele viver mais tempo e ele produzir, não mais, mas com parcimônia pra ele produzir por um tempo maior. Porque quanto mais, porque às vezes você tá com a glicemia boa, você olha aqui, Carol, mas teu pâncreas tá tendo que produzir 200, 300 de insulina pra essa glicemia ser boa. Praticamente, ele vai parar de funcionar muito logo. Então, praticamente, você é um diabético. Porque ele tá trabalhando no máximo dele, ele não aguenta. É igual um carro. Se a gente não faz a manutenção... Tá pré-diabético, agora é a hora da mudança de hábito. Agora é a hora da mudança e agora é a hora que você pode, sim, segurar, estancar esse envelhecimento e deixar esse pâncreas viver melhor. Às vezes, tem pessoas que a gente tem que tratar como diabetes pra isso melhorar e parar a evolução. Entendi, entrar com a dieta como se fosse já diabético. Já diabético. Pra conseguir reverter. Até um pouco de medicação pra gente conseguir reverter. Depende do grau, tá, gente? A gente tem que tratar como se fosse um diabético. Aí, depois, a gente pode até retirar, mas num primeiro momento, porque senão esse pâncreas tá tão hiperestimulado que a gente entra num ciclo. Que interessante isso, doutora. E, assim, a insulina é um hormônio esteroide. Ele faz a gente ganhar músculo também, porque ele joga energia dentro da célula. Tanto é que os superatletas, existem vários nadadores, o Xuxa mesmo, existem nadadores que são diabéticos. Grandes atletas, porque eles tomam insulina. Eu vou deixar o contato da doutora. Doutora, muito obrigada. Arroba doutora, abreviado Ana Luísa Vilela. Sempre prazer te receber.